Nós tivemos aí a posse do presidente Lula, dia 1º de janeiro, foi uma coisa maravilhosa, tinha lá mais de 300 mil pessoas ocupando não só a Praça dos Três Poderes, mas toda a esplanada do Ministério, foi gente do Brasil inteiro, tudo que era canto do Brasil tinha gente lá. E depois, uma semana depois, essa tentativa de golpe, porque é isso que a gente tem que falar exatamente, o Elton. Houve uma tentativa de golpe de Estado. Esses fascistas arruaceiros, eles ocuparam o Palácio do Planalto, destruíram o Palácio do Planalto, destruíram a Câmara dos Deputados e o Senado, e, principalmente, o Supremo Tribunal Federal. E, logicamente, que eles tinham a perspectiva ou a expectativa de que os militares viriam em seguida para tomar conta da situação e instalar um novo governo, trazendo de volta o Bolsonaro ou colocando um militar qualquer. Isso acabou não acontecendo. Mas, acabou tendo muitas prisões, tem mais de 1.200 presos, 1.300 presos ainda hoje. E, logicamente, que esses presos estão sendo interrogados e os depoimentos deles são fundamentais para chegar em, realmente, os principais culpados por isso e acabar com essa articulação. Mas, por enquanto, nós temos que ficar de olho bem aberto, porque as tentativas de golpe vão continuar.